Fala pessoal, Shark Toshinari chegando pra mais um vídeo com informações de Pokémon Legends Arceus dessa vez falando de movimentos que os Pokémon aí podem ter aprendido e aí vai sair ou nessa geração ou na próxima e também de movesets dos Pokémons dessa geração que vai sair nesse novo jogo, tá? Lembrando que é um vídeo cheio de spoilers, então caso vocês que não queiram levar spoiler antes do jogo aí por favor saiam do vídeo, caso queiram, se embora e vamos ver aí os movesets, os golpes novos que os Pokés aprenderam, beleza? Então vamos, então vamos, então vamos Já vamos começar aqui pelo Hisuian Arcanine, tá? O Arcan... deixa eu só ver se o Arcanine normal, se ele também ganhou o Rock Slide caso contrário é só um boost Pessoal que o Arcanine eu acho que já tinha, né? Golpe de Pedra Se ele não tinha, agora tem, mano, mas enfim Por conta do Hisuian Arcanine aí O Golpe de Pedra agora é Stab, por conta da tipagem dele E eu acho, pelo que eu tava olhando Eu vou deixar tanto o Paste Bean quanto o Google Docs aqui No... na descrição do vídeo, tá? Caso vocês queiram ver certinho todos os golpes aí que eles ganharam Porque, mano, é muita informação Eu fiz um resumão no... no Paste Bean, tá? Eu fui um por um, vendo o que mudou, o que não mudou Pra poder mostrar aqui pra vocês, tá? Porque tem tanto aqui os Movie Tutors Como também o Learning Set de cada um dos Pokés Então é muita coisa, tá? Então eu fiz um resumão Mas beleza Esse é o set que eu acho, pelos golpes que ele vai aprender Que o Hisuian Arcanine vai ficar no jogo e seria, assim, o melhor set dele, tá? Flare Bleeds Stone Edge Aí você pode trocar o Stone Edge pelo Rock Slide Caso você queira, que ele também aprende Então seriam os dois Stabs aí O Wide Charge pra você conseguir ter esse Cover de elétrico E acerta também os Pokémons de água E tem o Play Rough Eu coloquei Play Rough, mas também outra opção seria um 12 da vida Ele não tem muito golpe Ground, assim Que você possa se aproveitar, tá? Por isso que eu acabei colocando o Play Rough aqui E também não tinha Extreme Speed, então não dava pra trocar Então eu acho que esses quatro golpes aqui vão encaixar bem No Hisuian Arcanine Ele vai poder fazer alguma coisa no jogo, tá? Então pra mim, esse vai ser o set que... Que tem disponível nele Que vai ser o melhorzinho pra ele poder usar Se trocar alguma coisinha Vai ser entre esses dois aqui, tá? Stone Edge por outro golpe de pedra Play Rough por algum outro Cover Mas esse seria o Cover aí do Hisuian Arcanine O moveset dele Que eu considero que ele irá usar, tá? Sobre o Machamp Machamp aí tá mostrando aqui Que ele ganhou tanto o Mach Punch Quanto o Drain Punch Eu não sei se de fato ele não tinha esses golpes O Mach Punch eu realmente não lembro dele ter Porque sempre a gente usava de prioridade o Bullet Punch nele O Drain Punch eu fiquei na dúvida se de fato ele tinha ou não Mas se ele não tinha nenhum dos dois golpes, mano É uma boa adição aí pra ele, tá? Tanto o Mach por conta da prioridade Stab Quanto o Drain Punch pra poder recuperar a vida tacana, velho Então isso aqui também é um boost bacana no Machamp Que tá aqui falando também no Learn Set Deixa eu só ver aqui Machamp Machamp tá aqui o Drain Punch E também tava, acho que no outro lugar lá O Mach Punch Cadê? Mach Punch, Mach Punch, Mach Punch Tinha algum lugar escrito Só não sei se era aqui Ou se de fato era no lado Aqui, ó, Mach Punch Mach Punch, beleza Então essa adição aqui eu achei muito bacana O Machamp, acho que vai subir um pouquinho o patamar dele, tá? Principalmente a prioridade do E-Stab ainda No Mach Punch O Onix e o Stilex ganharam esse golpe novo Que é o Power Shift, tá? New Moves, cadê? Power Shift The User Swaps, Its Offensive e Defensive Stats Praticamente troca os ataques pelas defesas E aí como o Onix e o Stilex tem aí Defesas muito altas O Onix vai ficar muito poderoso, né? Acho que com 160 de ataque O Stilex praticamente mais ou menos a mesma coisa Se não for pra 200 Que eu acho que a defesa do Stilex é muito forte Lembrando que o Stilex tem Shareforce, né? Então é uma baita adição aí Pra aumentar o poder desses Pokémon, velho O Power Shift Tanto no Onix quanto no Stilex, tá? Acho que aqui foi muito bom também Já o Hissuian Electro Eu tava com medo Porque embora a tipagem dele seja legal Que ele não tivesse muito Cover De fato, o Hissuian Electrode não tem Tanto Cover assim Então eu acredito que o Moveset dele Seja Thunder barra Thunderbolt No golpe aqui principal elétrico Energy Ball que não erra, graças a Deus E aí tem o Cloroblast, mano O Cloroblast é um golpe exclusivo dele, mano Por incrível que pareça Nenhum outro Poké aprendeu Com 120 de Power, né? Só que abaixa aí a velocidade dele Na hora de atacar E também ele toma um pouquinho de recoil pelo jeito, tá? Então é muito forte Tem 5% de chance de errar Mas é bem poderoso Então caso você precise de um golpe mais poderoso No Moveset, Cloroblast é uma opção Caso contrário, usa o Energy Ball mesmo Que acerta na baixa speed Não dá dano nele E tá tranquilo E o Charge Beam aí Por falta de Covered mesmo, tá? Ele aprende Então caso você queira usar pra aumentar Space Attack e bater com os outros golpes Acho que é uma boa Mas realmente o Electrode, velho É uma... Opa Não é que não O Electrode, ele é uma negação Electrode De Moveset, mano É muito... Pouquinho que ele aprende, tá ligado? Não tem quase nada Olha isso de golpe O máximo de Covered seria um de gelo No Ice Ball que é físico Aí você fica Porra, que bosta É bem tensa É bem tensa mesmo Aí beleza Então esse seria o Moveset do Electrode O Scyther, o Caesar e o Cleaver Que aí são as duas revoluções agora do Scyther Os três aprenderam o Close Combat Isso é maravilhoso pros três, tá? Realmente maravilhoso pros três Acho que o Scyther e o Caesar tinham Super Power O problema do Super Power É que abaixa a defesa e ataque O Close Combat não tem esse mal E você consegue aí bater embora Abaixa suas defesas Mas seu ataque permanece inteiro Então o Close Combat é uma baita de uma adição nos três, assim Que eu realmente achei muito bom E aí vai ser muito bem-vindo pro Scyther e pro Scyther também, tá? Close Combat aí nele O Eevee e as evoluções Todas as evoluções agora tem Calm Mind Isso aqui é uma baita de uma adição também pra eles Acho que o Vaporeon se beneficia muito Porque ele pode fazer aquele set chato de Scout O Wish Protect agora tem Calm Mind pra se setar e bater só com o Scout, né? Então vai ser uma versão chata aí, tipo o Suicune da vida E aí, também, isso é bom pro Jouto O Jouto não tinha um jeito de se setar, né? Calm Mind aí aumenta agora o Special Attack E a Special Defense do Jouto E ele consegue setar e bater Mas não que o Jouto aguente muita porrada, né? Na hora de setar e bater Mas, pelo menos, ele tem essa opção também agora Outros Pouques Talvez o Glaceon se beneficie Mas, enfim Acho que esses dois são os mais beneficiados O Vaporeon, principalmente E aí o Jouto, tá? Mas aprendeu o Calm Mind aí, o Eevee O Hissui Antiflosion, tá? Esse seria, mais ou menos, o set que eu imagino nele, mano O Inferno Parede com um golpe novo, cadê? New Move, Inferno Parede, Golpe Ghost Ele pode queimar o adversário E o poder do golpe dobra Se ele tiver com alguma condição de status Então é praticamente como se fosse um Rex da vida, tá? Mas é um Rex que queima o adversário Então, esse é um dos golpes que eu imagino nele Mas o Flamethrower Shadow Ball, caso você só queira atacar direto E o Calm Mind Ele também não aprendeu assim Deixa eu ver como é o Typh... Tô escrevendo certo, não? Typh... Aqui, parece aí O Typhlosion também não aprendeu muita coisa E não tem Eruption, infelizmente Então tem essa diferença de um Typhlosion por outro Se esse aqui tivesse aprendido Eruption Teria sido muito legal, mano Mas infelizmente ele não aprendeu Outra opção nele seria o Overheat E aí, de Movie Tutor Cadê o Typhlosion aqui? Ele tem muito golpe físico, mano Mas aí, especial faz falta, tá ligado? Realmente não tem Então por isso que eu acho que... Ele vai ser atacante especial, fato Mas faltou um Covered aí Pelo lado especial pra ele bater, tá? Então, por isso que eu acabei repetindo um golpe Ghost Coloquei um Calm Mind porque sim Porque também não tem outro jeito de setar ele Se tivesse no S-Plot, seria muito melhor, né? Mas acabou ficando desse jeito o set do Hisu e Anti-Flosion, tá? Já o Togkiss Aprendeu aí duas coisas legais, mano O Calm Mind e o Moon Blast, tá? Então agora ele tem essa opção também O Moon Blast bate bem forte também aí E o Calm Mind seta Tanto Special Attack quanto Special Defense Então se você faz um Togkiss totalmente defensivo físico E aí seta Calm Mind E consegue bater aí no adversário Eu acho que pode ser uma bacana também com o Togkiss Embora ele já tenha um set de Nash Plot, né? Que já é mais direto ao ponto Mas é mais ofensivo Esse aqui seria um set mais bulk E o Moon Blast é uma adição da hora no Togkiss Caso de fato venha pra ele, tá? Como um stab do tipo fada pra ele aí Realmente curti bastante O Mbipom prendeu o Quick Attack Pelo jeito ele não tinha Eu procurei no Pokémon Showdown Não achei o Quick Attack nele Tava mostrando lá que é ilegal E pro Mbipom é uma baita adição Porque além de ser stab Ganha Technician, tá ligado? E tem prioridade Então agora você pode dar fake out E Quick Attack no cara E dar dois danos muito fortes Com o Mbipom Technician, mano Então realmente eu acho que Uma baita de uma adição Pro Mbipom ou Quick Attack, velho Isso aqui é muito legal mesmo pra ele Realmente curti bastante Tomara que de fato venha Já o Hissuia, Quillfish e o Overquill O set dele realmente me decepcionou, tá? Deixa eu ver aqui O Overquill Cadê? Overquill, tá aqui embaixo Cara, ele é Dark Poison Ele não tem um Crunch Ele não tem nada assim Um Night Slash, tá ligado? Ele não tem nada do tipo Dark Pelo lado físico pra atacar Realmente faz muita falta, mano Muita, muita, muita falta Então acaba prejudicando ele demais aí Na hora de ser ofensivo, velho Falta mesmo um golpe Dark aqui Pra ele poder bater pelo lado físico, tá? Só tem um Dark Pulse Que é pelo lado especial Então por conta desse moveset dele Eu acabei colocando Spikes Pra setar Hazard e aí bater Durante alguns turnos do adversário Aquatail Porque já que esse Overquill Ele pode jogar na chuva Ele vai ter aí um aumento da chuva no Aquatail Poison Jab e Barbie Barrage Como é que vai funcionar? Se o cara já tiver envenenado Barbie Barrage direto Caso contrário Você pode usar o Poison Jab de primeira Porque tem tanta habilidade do Overquill Na hora de bater, né? Do Poison Touch Quanto os 30% do próprio Poison Jab, tá? Pra envenenar o cara E uma vez envenenado Você usa o Barbie Barrage Que ele dobra de poder Caso ele acerte um cara Em alguma condição de status Então realmente Acho isso muito bacana, tá? O lado Poison Tá bem servido de golpes Faltou pelo lado Dark Realmente pra completar O set do Overquill, tá? Faz falta Precisa de Night Slash urgente Aqui o Quillfit, o Overquill, mano Urgente, urgente, urgente Ou um Sword Dance Pelo menos pra ajudar A bater Porque nem isso ele ganhou, mano Realmente é muito triste Já o Hissuyan Sneasel E o Sneasler Se eu não me engano É o nome dele Ele tá com esse set aqui Que eu imagino Seja o melhor set pra ele Deixa eu até colocar o Sneasler Sneasler? Isso mesmo? Sneasler, aqui Sneasler Como o... Pra mostrar o set dele aqui Você vê que ele não aprende Tanta coisa também, tá? Sneasler Nenhum uns Punch Elemental Ele não aprende Então, por conta disso Eu acabei fazendo o set dele Dessa maneira Eu imagino que seja o melhor set Tanto pro Sneasler Quanto pro Sneasler, tá? Close Combat Ou Drain Punch Vai de você Qual dos dois golpes Carregar Poison Jab Com Stab Sword Dance Pra setar E aí você pode ter A opção do Shadow Claw Ou do Dire Claw O Dire Claw É um golpe novo aí Cadê? Aqui em cima Não tem a tipagem dele ainda Tem que ver Como é que vai ser Essa tipagem dele aqui Pelo jeito pode dar Critical Hit E aí dá alguma condição De status no adversário Mas não tá mostrando A tipagem do golpe Por isso que eu realmente Não sei se vale a pena Ou não usar No... Sneasler Sneasler, tá? Mas o Shadow Claw Ele é bom aqui Pra acertar os pokémons Do tipo Ghost Porque o Close Combat É imune Poison Jab É resistido Se eu não me engano Bicho, agora eu não lembro Se é resistido ou não Se não for Dá pra bater Com o Poison Jab mesmo Se for Tem a opção do Shadow Claw Eu queria muito Que a gente tivesse O golpe Dark Porque aí não precisava Nem me preocupar com isso Mas como não tem Acabou ficando O Shadow Claw aqui Então esse é o único Slot assim Que eu fico realmente Na dúvida de qual golpe Carregar Mas esse aqui Aí é preferência mesmo Se quer mais poder Ou uma chance De recuperar a vida Mas eu acho que o set Do Sneasel E do Sneasler Vai ser mais ou menos Dessa maneira, tá? Agora algumas adições Aqui no Mantine E na Blissey, mano Power Shift nos dois O Mantine Não sei se vocês já jogaram Mas o Mantine Pode jogar em chuvas Porque ele tem Swift Swing, né? E aí ele tem Uma ótima Special Defense, mano Tem 140 de Special Defense Se você der Power Shift E jogar com ele Ofensivo na chuva Você vai ter Um atacante especial Com 140 De Special Attack Pra bater na chuva Então realmente O Power Shift aqui Eu acho que é interessante No Mantine Só que gasta um turno, né? De você brincando na chuva E aí tem a Blissey A Blissey também Aprendeu o Power Shift Você pode trocar A baita Special Defense Dela pelo Special Attack Pra ela ficar Batendo muito forte A Blissey tem o cover De muito monstruoso E ela também Aprendeu o Drain and Kiss Pra se curar Então Também é uma opção Então caso vocês queiram Brincar de Oblicical Mind Talvez seja uma opção aí O Power Shift, mano Então eu achei isso engraçado Ela prendeu também O Power Shift E o Drain and Kiss, tá? Isso aí é bacana Vamos lá A Gardevoir A Gardevoir também Se recebeu um buff aí Ice Beam Recover E Outer Sphere Meu Deus do céu Além do cover de marota Ela não precisa mais Arriscar a Focus Blast Ela ganhou Ice Beam E tem Recover Pra recuperar a vida, mano Então isso aqui é muito legal Na Gardevoir Gostei bastante Das três adições nela Provo Pass Mesma coisa do Power Shift Ele tem ótimas defesas aí E péssimos ataques Você pode inverter isso E o Provo Pass Tem um cover de muito foda Tanto pro lado físico Quanto especial, mano Dá pra fazer um Provo Pass aí Misto com o Power Shift E brincar com ele ofensivamente, tá? Então também uma adição legal nele O Dusk Lopes E aí, consequentemente O Dusk Knorr Também aprenderam o Power Shift Então caso vocês queiram inverter Também dá E eles tem um cover de bacana também Então eles também aprenderam isso Torterra, mano Ganhou o Sleep Powder Que pode pôr o povo pra dormir Mas tem chance de errar E o Head Long Rush Que é esse golpe novo aqui Cadê? Head Long Rush Que a gente... É do tipo Ground mesmo Então vai ser Stab aí Não erra E é como se fosse um Close Combat da vida, tá? Baixa aí as defesas Na hora que você usa O Close Combat nessa geração Foi nerfada, tá? E também tá com saindo de Power E não tem Earthquake essa geração Então quando esse golpe For pra uma outra geração Que seja um joguinho normal mesmo Talvez o Head Long Rush Vire um golpe com 120 de Power aí Porque senão vai competir com o Earthquake E aí não vai valer a pena usar Então... Talvez o Head Long Rush De fato seja o Close Combat do tipo Ground E aí nas próximas gerações Vai ter um poder um pouquinho aumentado Nessa tá com 100 Mas aí o Close Combat também Foi baixado pra 100 Então tá tranquilo E não tem Earthquake essa geração, tá? Então ele aprendeu aí O Head Long Rush O Tor-Terra O Infernavia aprendeu O Raging Fury Que é... Cadê o Raging Fury? Esse golpe daqui Que dá dano adversário E você pelo jeito Fica repetindo o mesmo golpe Várias vezes Esse aqui eu já não curti tanto assim Mas enfim Ele aprendeu Fora que também tem chance de errar Isso eu não curti mesmo Eu espero que Quando esse golpe For numa próxima geração Ele aumente drasticamente De poder pra valer a pena Porque senão não vale Mano, usa o... O Flare Blitz mesmo No Infernape E aqui, cara Aqui eu acho que dos três Foi a melhor edição, mano O Impolio aprendeu O Wave Crash E Roost, velho Roost! Ele ia pra evolução também, tá? Então se você quiser usar ele Com Everlight E tiers baixos E ter Roost agora pra curar Nossa Senhora, mano Ficou muito monstro O Impolio e a pré dele, mano Com o Roost segurando Vai ser assim Uma baita de uma edição No Impolio E o Wave Crash É um golpe novo Que é um golpe físico Que... Pelo jeito Dá um recoilzinho Mas aumenta a speed, tá? No jogo vai aumentar O Action Speed Que aí vai ter A questão lá De você atacar mais rápido E atacar várias vezes seguidas Nesse jogo Nos próximos jogos Talvez aí aumente Um estágio de speed Por aí Com o Wave Crash, tá? Então uma baita de uma edição Também no Impolio Esse aqui foi muito gustado, velho Muito, muito, muito Roost Wave Crash Nesse bicho Realmente foi muito bacana Aí pro Impolio, tá? O Bastidon também ganhou O Power Shift Naquela mesma situação O Bastidon tem Ótimas defesas E um péssimo ataque Você pode inverter E o Bastidon também Tem golpes legais aí Pra usar, tá? Então caso você queira Brincar com o Bastidon E Power Shift Também é uma opção Esse aqui O da Vesp Queen Não adianta de muita coisa, tá? A Vesp Queen já tinha Roost Dava pra se curar de boa Mas agora ela tem Recover também E aí ela também aprendeu O Power Shift Mas as defesas delas Em comparação com o ataque Não tem tanta diferença Então esse aqui realmente Não tem nada a ver Só coloquei porque ela aprendeu, tá? Mas não tanto faz Esse aqui pra Vesp Queen Acho que as duas adições aqui nela De pouco serviram pra boostá-la, tá? Então a Vesp Queen é isso O Lucario, cara Ganhou três golpes aí Giga Drain, Flamethrower e McPunt Então pro set especial do Lucario Agora ele tem mais dois covers De tal, Giga Drain e Flamethrower E pro set físico Ele ganhou o McPunt Como Step Prioridade, né? Então isso aqui Isso aqui é bem legal pro Lucario Esses dois aqui Eu achei muito engraçado Ele ter aprendido Por isso eu coloquei Então Giga Drain e Flamethrower Como o Lucario também Tem set especiais Ele pode aprender Neste Plot e atacar Isso aqui é uma adição bacana Aí pro Lucario O Chomp também aprendeu O Giga Drain, mano Mas se vai servir nele Eu não, não sei Talvez pra pegar aqueles caras Que tomam vezes quatro Mas só pra isso, tipo Do mesmo jeito que ele usa Flamethrower pra pegar Caesar, tá ligado? Você pode usar o Giga Drain Pra pegar, sei lá Um Quagsire Um Gastrodon Algo do tipo Mas eu achei mais meme do que tudo Mas ele aprendeu Por isso eu coloquei aqui, tá? O Toxicrow Que aí sim São duas adições Eita Earth Power Não, acho que só Devia estar separado, né? Deve ser mais Ele ganhou duas adições muito boas Aqui também O Toxicroak, tá? Stab no Close Combat Pelo lado físico E Earth Power Pro set especial, tá? Então se você quiser levar Um Toxicroak Neste Plot Sludge Bomb Earth Power E um Golpe Lutador Tá valendo E pro set físico aí Tem o Close Combat De Sword Days Close Combat Poison Jab E mais um Earthquake, tá ligado? Ele pode fazer Praticamente o mesmo set Pelos dois lados, tá? Um golpe que busta Dois estágios Um golpe Ground Um golpe lutador E um golpe Poison, mano Então agora ele tem Um baita do set Pelos dois lados aí Isso é bem legal Pro Toxicroak, tá? Realmente é uma baita Adição pra ele Tomara que de fato Venha pra ele aí, né? Lumínio Aprendeu Rust agora Então esse bicho Que era muito inútil Tá um pouquinho Menos inútil Por conta do Rust Que vai recuperar a vida, tá? Então eu achei Uma adição legal No Lumínio Por qualquer motivo Que seja O Abomasno Aprendeu Flamethrower, mano Cadê? Deixa eu só confirmar Abomasno Cara Flamethrower Tá aqui, mano Eu não entendo O bicho literalmente Toma vezes quatro Mas sai da boca dele Ou lançar chamas Velho Isso é bizarro Isso aqui é muito bizarro Mas ele aprendeu É bom pra pegar Outros da Boma Pra pegar Ferrocid Até próprio Ferrotorne Mano Flamethrower Isso aqui é muito bizarro Na Bomasno Mas tá aí Beleza, mano Flamethrower Na Bomasno O Gliscower Aprendeu Spikes Tá? Então mais um hazard Que o Gliscower aprende Já não bastasse O Stealth Rock Ele sendo super chato E também agora tem Spikes Chegamos no Ux E no Masprit E no As Elf O Ux Ganhou o Power Shift Então as boas defesas dele Ele pode transformar Em bons ataques E o Ux Tem um Coverage Muito bom Pelos dois lados O Masprit Aprendeu o Recover Isso aqui é um baita De um buff No Masprit Tá? Então ele pode setar E recuperar a vida E poder atacar E o As Elf E os outros dois Aprenderam Mystical Power Tá? Que esse golpe novo Aqui Mystical Power Vai depender Se o cara É ofensivo Ou defensivo Se ele for ofensivo Aumenta a defesa Se for defensivo Então se for ofensivo Aumenta o ataque Se for defensivo Aumenta as defesas Tá? Então basicamente É um golpe de boostar Aí dependendo De qual é o maior stat Ou aumenta ataque Ou aumenta a defesa Do Pokémon Então é um bom jeito De se setar aí Também com os três Tá? Então gostei também Do Mystical Power Só tem que ver O quanto aumenta Né? Porque não conta aqui Só fala que É aumentado Mas não fala Por quanto Tá? Tem poder isso aqui? Ai pessoa minha Tem poder mano What the fuck? Você ataca e aumenta? Ô louco Aí é quebrado Eu pensei que era um golpe De status Tá ligado? Que não tinha poder Mas é um golpe De atacar mesmo Nossa senhora Então beleza Eu só tenho que ver A tipagem né? Mas tem chance de errar E tem 70 de power Nossa Que bizarro Eu jurava Que era um golpe De status aqui Agora que eu vim Reparar Que era um golpe Pra atacar mesmo Ok Se for garantido Boost Porra Você ataca E se busta Nossa Melhor ainda Beleza 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 Então os três Aprenderam esse golpe Aí tá? Regigigas Ele não Não sei se ele ganhou Algum golpe novo O corpo dele Tá bacana Como sempre foi O ruim do Regigas Era habilidade Mas como esse jogo Não vai ter habilidade O Regigigas Se torna um monstro Esse jogo Então não ter habilidade No jogo É um boost No Regigigas Então não ter habilidade No jogo Boost no Regigigas Perfeito Cara Perfeito mesmo Deixa eu só ver Se de fato Cadê? Movie Tutors Se o Regigigas Estiver no jogo Ele tá aqui Regigigas Daí tá no jogo Mano Caralho Então bate No boost Para o Regigigas Então o fato De não ter habilidade No jogo Regigigas Vai ser monstro Mas vocês vão ver O verdadeiro potencial Desse bicho Nesse jogo Se não tivesse A habilidade zoada Como ele seria Tá ligado? Mano Isso é louco Não ter habilidade É um baita boost No Regigigas A Cresselia A Cresselia prendeu Recover Power Shift E Lunar Blessing O Power Shift Inverte aí As defesas Com os ataques Da Cresselia Então pode fazer ela Ficar um pouquinho Mais ofensiva Recover é uma maneira Muito mais saudável De recuperar a vida Na Cresselia Ela só tinha Moonlight E o Moonlight Podia ser atrapalhado Por o Eder E tem pouco PP O Recover tem mais PP Não é atrapalhado Por o Eder Então o Recover É muito mais seguro Na Cresselia E ela tem o Lunar Blessing Lunar Blessing é um golpe novo Que aí Cura o usuário De condição de status Recupera 50% Do HP E ainda aumenta evasão Tá pouco pra vocês Mano Além do Recover Tem Lunar Blessing É foda É foda Aí tem 10 PP Meu Deus do céu Isso aqui é ridículo Na Cresselia Ela até aprendeu Isso aqui É uma sacanagem Mas enfim Ela aprendeu é isso Fione e Mena Pro Fione Nossa Isso aqui É um baita do Luffy Pro Menef Eu não sei o quanto vai ser Mas é o Take Heart Take Heart The user lifts its spirit Healing its own status condition Então cura ele mesmo De condição de status Burning Poison Essas coisas aí Vai curar E aumenta Os status ofensivos E defensivos Não sei por quanto Mas aumenta E isso pro Fione É muito bom Porque ele não tinha jeito De se setar Pro Menef Eu não sei o quanto Isso vai ser Menef Aqui é só O set normal dele Learn set Ele ainda tem O outro golpe Tá Ele perdeu O Tail Glow Então meio que Substitui um por outro Tá ligado Então o Take Heart Vai curar de condição de status E aumentar os status dele Não sei por quantos estágios Mas pro Fione Mano Ah tá Eu tava olhando errado Mas mesmo assim Ele não tem Pro Fione É uma baita O Menef Já tinha Moon Blast Agora eu fiquei Numa baita dúvida Pera aí Eu não sei Se ele tinha Moon Blast Mano Será que ele tinha Moon Blast Não tem Mano É um golpe novo Eu nem vi Ele não tinha Caralho Ele aprendeu Moon Blast Também Boa Moon Blast Tá faltando Na minha lista Moon Blast Agora que eu vi Que ele aprendeu Esse golpe Agora eu fiquei Na dúvida Se eu pulei algum Shadow Ball ele já tinha Nude Ball ele já tinha Ice Beam ele já tinha E o Sike ele já tinha É de fato É o Deathling Gleam E o Moon Blast Adicionaram golpe fada Aí no Menef Legal mano Que da hora Que da hora Que da hora Mas aí Beleza Tem o Moon Blast E o Deathling Gleam E aí O Fione eu acho Que é o que mais se busta Aí desse novo golpe Que é o Take Heart Porque o bichinho Não tinha o jeito Que você tá Era um Pokémon Assim que você Ignorava Porque realmente Não tinha o que fazer Mas agora com o Take Heart O Fione até fica Bastante legal Vai dar aí pra brincar Não sei se ele sobe Tanto assim de tir Mas dependendo De quantos estágios O Take Heart Aumentar Isso aqui é uma baita Adição para o Fione Realmente O Fione ajuda E muito O Shame Aprendeu Sleep Powder E Recover Ele não tinha O Sleep Powder Então ele pode Pôr o povo pra dormir E o Recover É bem melhor Do que o Synthesis Na hora de se curar Então Mesma situação Lá da Cressélia Não depende de Weather E aumenta 50% Que eu acho Que tem mais PP Também Agora deixa eu até ver Se o Shame Aprendeu o golpe novo Já que eu pulei O outro golpe lá Do Manifest Deixa eu ver o Shame Também Tá O Shame não O Shame acho que Tá a mesma coisa Shame Só se ele não tinha Eu acho que ele tinha Earth Power Se eu não estou enganado Ele tinha Earth Power Só se ele não tinha Desiglin Mas enfim Eu acho que o Shame Continua a mesma coisa O que mudou de fato Foi Sleep Powder E principalmente o Recover Para recuperar a vida Do Shame Para Chames mais defensivos Isso ajuda bastante Hissuia Samurote Ou Hissuia Samurote Aí gente Esse é o set Que eu considero O melhor setzinho Para brincar com ele No jogo Tá Sword Dance Para buscar o ataque Seasless Edge Que é esse novo golpe Aí para ele Cadê o Seasless Edge Eu acho que eu pulei Vou passar devagarinho Aqui que eu estou cego Seasless Edge É esse golpe aqui Ele ataca Pelo jeito pode dar crítico E meio que invoca A rasa de encampo E bate nos caras Aí por alguns turnos Tá É um golpe Dark Com 65 de Power Então é um golpe Dark Um golpe de água Um golpe Prioridade Sword Dance Acabou mano É isso Para o Hissuia Samurote Deixa eu só Reconfirmar aqui Samurote Se de fato Ele não tinha nenhum golpe Melhorzinho para usar Eu acho que não Tipo é Mega Horn Mesma coisa para cá E aí no Movie Tutor Tipo tem um Poison Jab O Psycho Cut O Axis O Aerial Ace Blá 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 Mas eu ainda prefiro Aquele outro set que eu montei Acho que para ele Vai ser melhorzinho mesmo Golpe Prioridade Um golpe de água Um golpe Dark Sword Dance Para acertar Dos que foram mostrados Até agora Entre o Typhoage E o Samurote O melhor set para mim Desparado ainda É o do Samurote Tá Samurote aí Com esse setzinho dele Lirigante Mano A Hissuia Lirigante Vai ser meu Pokémon de grama Acabou Não quero nem conversa Porque está muito quebrada Muito quebrada Stabs Close Combat A Drain Punch Vai dar escolha de vocês Leaf Blade Recover para recuperar a vida E Victor Dance E aí você vai olhar O que o Victor Dance faz Cadê? Victory Dance É a dança da vitória mesmo Porque é muito Aqui ó Victor Dance É muito quebrado Aumenta Aumenta Os stats Ofensivos e defensivos Do usuário E ainda Meio que dá um choice Para o cara Aumenta o dano Dos golpes Que o usuário tem Em 50% Então além de aumentar O poder dos golpes Em 50% Ainda aumenta Os stats Ofensivos e defensivos Do bicho É muito quebrado Muito 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 quebrado Isso é louco É a dancinha da vitória Mesmo com a Lilligante Aí você vai bustando Ataque, defesa e o poder Dos seus golpes Se perder vida Dá Recover E você tem dois Stabs E um ainda Se você escolher Drenpante Te cura E o outro Tá crítico Nossa senhora É muito Quebrado Vai ser O meu Pokémon Mano Tô nem aí Rissui Ele Ligante Vai ser muito forte Muito forte mesmo Esse set aqui dela Tá louco Temos aí O Rissui Zorua E Zoroark Eu montei dois sets Para eles Praticamente Considere o set Para o Zorark Não sei se o Zorua Prende todos esses golpes Assim Tá faltando golpe Para eles Eu espero que Nas próximas gerações Adicione mais golpes Principalmente Stabs Para o Zorark De Rissui Mas o golpe Pelo lado físico No caso Seria Bitter Malice Shadow Sneak Slash E aí Rock Smash Ou Airwaste Ele não tem Sword Dance Isso é muito tenso O golpe mais forte Que ele tem Pelo lado normal Vai ser o Slash Shadow Sneak É uma baita Na adição E tem o Bitter Malice O Bitter Malice Está Para onde? Aqui de novo Estou bem cego Eu não estou Aqui Bitter Malice Tá aqui embaixo O Bitter Malice É um golpe aí Que Pode deixar o cara Com Frost Bite Tem 30% De chance De deixar o cara Com Frost Bite E também Esse golpe Dobra de poder Se ele tiver Com condição de status Então é um golpe Que pode causar Uma condição de status E dobra de poder Caso o cara já Esteja com condição de status Então é muito forte Vai para 120 de power Então é realmente Então é realmente Bastante forte Esse golpe Mas tem que ter Essa condição de status E não tem jeito De setar Pelo lado físico Já o lado especial Ele tem Ele tem Nest Plot Isso é bacana Então ele tem Shadow Ball Flame Thrower Muito bacana também Só que aí de novo O lado normal Não tem um golpe Tão poderoso assim Ele não tem Um Boom Burst Ele não tem Um try attack Ele não tem Sei lá Que outro golpe normal tem Mas enfim Ele não tem Um golpe normal decente Então por isso Acabei colocando Swift Ou Slug Bomb Ou o próprio Hyper Beam Para você estourar o cara Porque aí a stab É muito forte Mas esse Quarto slot Vai dar sua escolha Porque realmente Faz falta algum golpe Mas pelo menos Ele tem Nest Plot Shadow Ball E Flame Thrower Talvez até seja Um set bom Para ele O lado especial Já que o Lado físico Não tem jeito de setar Mas o lado físico Também dá para brincar E é o único Que tem prioridade Também Deixa eu só Reconfirmar aqui Zoroark Beleza Ó O lado Vamos ver O lado físico especial Só tem o Nest Plot Para setar O lado físico Como o Golpe e Stab Só tem o Slash Aqui Pelo lado normal E pelo Movie Tutor O Zoroark Tem aí Tem o Shadow Claw Pelo lado físico Mas eu acho que o Beater Malice é melhor Ele aprende com a Mind Também para setar E é isso O cover dele É bem baixinho Mesmo Pelo lado físico Dá para ter um Gigpact Mesmo a situação Do Hyper Beam Você usa e fica paralisado Mas enfim Vai de vocês Mas seriam os dois sets Um físico Outro especial Para o Zoroark Você pode fazer um misto Também Dá para fazer um misto Caso vocês queiram Até colocar um Shadow Sneak Nesse aqui Do especial Você tem um Golpe Prioridade com o Zoroark Vai de Nest Plot Shadow Ball Flamethrower e tem o Shadow Sneak Aqui como alternativa Também é uma opção Ou até mesmo o Slash Aqui como alternativa Nesse quarto slot Então seria os dois sets Que eu recomendo Que eu recomendo Para o Hisuyan Zoroark Esper Wing Esper Wing Que vai ser o Stab dele Pelo lado psíquico Eu já mostro o que faz Vamos ter aí Mystical Fire Roast E aí Esse slot Você pode escolher Entre Air Slash Hurricane Ou Dazzling Ou vai ser Stab E aí um erra Os dois erram na verdade Mas esse tem Mais a cura Se mais é fraco Esse tem menos a cura Se mais é forte E esse aqui É um Cover de Fada Caso vocês queiram E aí o Esper Wing O Esper Wing Que está Onde? Que eu não estou vendo Esper Wing Está aqui O Esper Wing Aumenta aí A velocidade de ação Do Pokémon Então meio que aumenta A velocidade dele aí E tem uma chance alta De dar crítico É basicamente isso É um golpe com 75 de Power E 90 de Acuracy E é especial Caso vocês não queiram Usar o Esper Wing Dá pra usar o Psyche Que ele tem E aí o Psyche Que não erra E é mais forte Mas caso contrário Usa o Esper Wing É mesmo Que aumenta a Speed Também Isso pode ajudar O Braviary Então seria O set que eu recomendo Para o Rissu e o Braviary Caso vocês queiram Brincar com ele Tornados Tandros E Landros Cada um deles Aprendeu Um Storm Diferente O Bleak Wind Storm Wide Boat Storm E o Sand Seer Storm Que são esses golpes Aqui de baixo Um é Voador Pode causar Frostbite O outro é Elétrico Pode causar Paralyse E o outro pode Deixar com Burn Todos com 95 E todos com 80% De Acuracy Então são os golpes Adicionados nos Gênios Rissu e Goudra Esse seria o set que eu recomendo Para vocês usarem Tanto no Goudra Quanto no Sligo O Shelter Que ele aprendeu Shelter que é super Quebrado Também Aumenta aí Os status Defensivos E ainda aumenta Evasão Isso aqui é Quebradíssimo Então aí você Praticamente vai deixando A Goudra Imortal Double Stab Dragon Pulse e Flash Cannon E vocês podem escolher Entre o Flame e Thrower Para vocês terem um jeito De acertar pokémons metálicos Ou ter Rest Para recuperar a vida E não morrer mais Tá ligado Você seta o Shelter Até o cara começar a errar E não conseguir matar O Goudra E aí depois da Rest Recupera tudo que perdeu E vai matando aos pouquinhos No Dragon Pulse e Flash Cannon É o melhor set Eu acho Para Rissu e a Goudra Realmente bem quebradinha Mano Bem quebradinha mesmo Goudra Então aí ó A versão pequena também Tem um Shelter Caso vocês queiram E é só a Metallica Que tem o Shelter E é isso É quebrado demais Bem quebradinho mesmo A Goudra Com esse set de Shelter Provavelmente na Smog Não vai ser nem permitido Por conta que Aumenta e evasão E aí o Cover Continua praticamente O mesmo que a Goudra tinha A Goudra tinha Um bom Cover Só que a Rissu e a Goudra Tem essa adição do Shelter Que é muito quebrado Muito muito quebrado Nela Você é louco Então esse aqui É o set que eu Mais recomendo Pra vocês Esse file set Que até vou usar Mano Shelter, Dragon, Pulse, Flash, Cannerest Na Rissu e a Goudra Aí temos o Lava Lug O Lava Lug Como eu tinha falado Pra vocês no outro vídeo Vai ser um atacante Mesmo Mano Não acho que defensivamente Ele seja tão bom assim E aí o que eu recomendo Golpe de Gelo Maltangale Ou Ice Fang Aí tem que ver O que combo Que não couba Com o Strong Jaw E o qual vale mais a pena Talvez nesse jogo Como não tem habilidade O Maltangale Seja muito mais viável Aí no Avalug Deixa eu só ver Se de fato é de gelo Eu acho que é de gelo mesmo É Maltangale É um golpe de gelo mesmo Que pode causar flint Mas como o Avalug é lento Esse flint não vai acontecer Não sei Se de fato irá acontecer Apesar que tem a sequência De quem se move Se você causar o flint Ele pula o turno Do adversário E se ataque de novo Talvez seja de fato Muito bom nele Mas aí No jogo normal Tem que ver certinho Qual vale mais a pena Entre o Maltangale E o Ice Fang Nesse outro slot aqui Tem a opção do Crunch Do Iron Head Ou do Power Shift Que ele também aprendeu Aí você inverte a defesa Com o ataque Fica ainda mais poderoso Com o Rissu e a Valug Stab de Pedra Rock Slide Ou Stone Edge Aí você escolhe Qual você quer levar E aí tem o High Horse Power Ou Stealth Rock Também escolhe Qual vai levar Se você está rast Para dar um tipo damage Nos caras aí Todo turno Ou High Horse Power Para ter um Coverage Do tipo Ground Para atacar o povo também São todas opções No Rissu e a Valug São as melhores opções Que eu vejo Para carregar nele Beleza? Então aí Um golpe Ground Ou Stealth Rock Um golpe de Pedra Um golpe de Gelo E aí vocês escolhem Entre um desses daqui Ou até trocam Um desses daqui Por um desses dois Caso eles queiram levar Os dois no set também Beleza? Para o Rissu e a Valug Rissu e um decido Ai Vai ser o golpe lutador Assinatura dele O Triple Arrows Deixa eu até Dar uma olhada aqui Se tem alguma dica Do Triple Arrows Está falando que é 50 de Power só Ele usa e delivers A Next Kick Então ele usa Um chute machado aí E depois atira Três flechas Mano eu estou muito curioso Para de fato ver se ele ataca Três vezes ou não Mano Mas aí Aumenta a chance Dos futuros ataques Da área em crítico E abaixa a defesa do adversário Então mesmo que não Que não ataque três vezes Só ataque uma vez Velho O fato de aumentar A chance de crítico E abaixar a defesa do adversário Já torna esse golpe poderoso Então vai ser o Triple Arrows Vai ser o Leaf Blade O Roost E aí o último golpe Você pode escolher Entre Brave Bird Para ter um terceiro ataque O Spikes Para ter Hazard Ou o Book Up Para se setar Aí vai depender Totalmente de vocês Eu iria por algum Desses dois caminhos Ou Spikes Ou o Book Up Caso contrário Vocês podem carregar O Brave Bird Também seria um terceiro Golpe aí No Rissu E a Deciduei Para ele é praticamente isso Acho que dos três Aí do Move Set O Deciduei Tem o melhor Move Set Seguido do Samurott Depois do Typhlosion Mas aí Seria o set Que eu recomendo Para o Rissu Deciduei O Ijear Que é a evolução Aí do Stuntler Vai ser Syshield Bash Double Edge High Horse Power Wide Charge Quatro golpes Direto ao ponto Ele tem alguns golpes Especiais O Special Attack Dele e o ataque São praticamente a mesma coisa Mas eu não gostei muito Do Move Set Do Wire Do Ijear Do Ijear Mano Não gostei do Move Set Especial Dele Tem Calm Mind Beleza Tem o Extra Sensory Beleza E aí O resto dos golpes Energy Ball Thunderbolt Psychic Sei lá Mano Não curti muito Tá ligado Talvez até seja melhor Porquanto que Tem jeito de setar Mas sei lá Eu acho que o lado físico Um pouquinho mais direto ao ponto Acho que ele vai ser um pouquinho melhor Para o lado físico mesmo Fora que aquele golpe novo O Sai Shield Bash Que está aqui em cima Tem CT de Power 90 de Acuracy Pode aumentar a defesa dele Em um estágio Pelo jeito Ele usa Defensive Stats Aumenta os dois Na verdade Então pode deixar ele Bem mais Gulk Sei lá Eu acho que o Sai Shield Bash Vai ser um pouquinho melhor nele Então eu acho que o set de mais direto ao ponto É um pouquinho melhor no Ijear Do que o set de Calm Mind Mas vocês podem testar o set de Calm Mind Aqui eu realmente não gostei muito não Eu acho o lado físico um pouquinho melhor Já para o Cleaver Que é a evolução aí do Scyther Dessa geração Close Combat X Caesar Rock Slide ou Stone X Tem que ver Eu acho que Stone X Nesse jogo vai ser melhor Mas para o próximo jogo Como ele vai ter Share Force Tem que ver qual vale mais a pena Entre Rock Slide e Stone X Mas nesse jogo Eu acho que Stone X vai ser melhor E aí como Você vai carregar Stone X Nesse jogo Você pode colocar o Swords Dance No próximo jogo Quando eu tiver a habilidade Aí você vê O que é melhor Se é Rock Slide ou Stone of Rock Ou se é Stone X com o Swords Dance Tá Mas é praticamente o set do Cleaver O foda é que ele não tem E o Turn Infelizmente ele não está com esse golpe E esses dois golpes aqui Não ganham Share Force também Então na próxima geração Meio que não adianta Ter Share Force Sendo que não vai ganhar o Boost E aí tem que ver Se Stone X e o Rock Slide Eu sei que comba com o Share Force Agora Stone X tem que ver Se comba ou não Talvez o Share Force Fique perdido no Cleaver Dependendo da próxima geração Eu fiquei com bastante medo disso Mas para essa geração Como não tem habilidade Vai ser Close Combat Jack Caesar, Stone X E Swords Dance Vai ser um baita do set Para o Cleaver aí brincar Já a Ursa Luna Que eu estava chamando errado Eu estava chamando de Ursa Nala Ursa Luna O moveset dela Vai ser Head Long Rush Que é esse golpe Ground Que eu já mostrei lá Que o Tor Terra aprendeu Que é praticamente O Close Combat do tipo Ground Double Edge ou Slash Aí vai depender de vocês Double Edge é mais forte Mas dá Recoil O Slash não dá Recoil Mas é mais fraco Então vai depender de vocês Mas é o golpe normal aqui Que ele aprende Que ela aprende Nesse Slot Você pode escolher Entre Book Up Para acertar Player Rough Para bater Ou Stone Edge Para bater Vai depender de vocês aqui E nesse último Slot Aí eu acho que tem que ter Um golpe Elemental Para acertar Por exemplo O Skarmorys da vida Não sei nem se vai estar no jogo Só estou falando em voz alta mesmo O Gliscor da vida O Gliscor Aí você teria que carregar O Ice Punch mesmo Para bater nele Para bater vezes 4 O que mais O que mais O que mais Aí Thunder Punch O Fire Punch Acertaria o Skarmory E acertaria também Aquele outro da De Galar Que também tem a mesma Tipo a parte do Skarmory Assim Eu acho que tem que ser Um golpe Elemental Dependendo de quem você For enfrentar Até mesmo 2 Desses golpes Elementais Nesses últimos 2 slots Mas os primeiros slots Aqui vai ser o Headlong Rush E aí quando tiver disponível Fassade aí Na Ursa Luna Vai ser muito monstro Também Ursa Luna vai ser forte Para caramba Para caramba Vai ser tirado Com certeza Vai ser muito legal Usar a Ursa Luna Muito forte Embora não tenha gostado Muito do design Mas tudo bem Então esse é o set Da Ursa Luna Basco Legion Aí Está um problema Cara O Basco Legion Ele não tem Cadê Basco Legion Ele não tem O set físico Muito bacana Infelizmente Mano Cadê Basco Legion O set físico Dele Principalmente Para o lado Ghost Faltou Realmente faltou Então eu acho Que o set misto Ou especial Vai ser o melhor Para o Basco Legion E aí tem a diferença Entre os Basco Legion Fêmea e o Macho A Fêmea tem mais Fecho Ataque Do que o Macho Vou Nessa geração Eu acho que A Fêmea Vai ser bem mais usada Do que o Macho No caso Por conta Dessa falta De um segundo Step Até porque A Basco Legion A Fêmea Vai ter os dois Steps Para usar Pelo lado especial Então assim Na Fêmea Ice Beam Shadow Ball Water Pulse E aí você tem a opção Do Wave Crash Que é um golpe Que embora seja físico Delecoy Aumenta a velocidade Do ataque dela Então mesmo sendo físico Dá para você bater E aumentar a speed E conseguir aí depois Usar os golpes especiais Você tem a opção Do Calm Mind Para acertar Special Attack Special Defense E bater mais forte Com os dois Steps E o Ice Beam Ou você tem a opção De prioridade Com o Aqua Jet Então a Fêmea Imagina um set Dessa maneira Já o Macho Caso vocês queiram Levar o set físico Wave Crash Aqua Jet Ice Fang Crunch Seriam praticamente Os golpes Para ser usado No Basco Legion Basco Legion Macho E aí praticamente Ele só ganha O Adaptability Nesses dois A Fêmea ganha Nesses dois Aqui E aí dependendo Se você carregar O Wave Crash Ou Aquajet Nos três Então tem essa vantagem Para a Fêmea Já para o Macho Só vai ser Nesses dois mesmo Mas são golpes Bem poderosos Por conta até Do Adaptability E do ataque alto Então vai de vocês Gente Vai realmente de vocês Eu acho que a Fêmea Vai ser um pouquinho melhor Mas caso o Macho Seja muito overpowered Por conta Do Adaptability Do ataque alto E do Wave Crash Mais Aquajet Talvez o Macho Acabe sendo melhor Também Mas são as duas opções São opções diferentes Pelo menos As duas formas Isso eu achei bem legal Também Na Fêmea E no Macho Do Basco Legion E por último Temos o Enamoros Basicamente vai ser Esse o set Pelo que ele aprende O que está escrito Lá na planilha E aí Dependendo da forma Ou você carrega Com Calm Mind Três ataques Ou você carrega Full Attack E acabou Se for a forma Lá que tem mais velocidade Se for a forma Com mais velocidade Você praticamente Vai escolher Entre o Springtide Storm E o Moonblast Isla de Bomb Earth Power E Mystical Fire Acabou Se for a outra forma Que é mais defensiva Que tem o Vulk Um pouco melhor Dá até pra brincar De Calm Mind E Draining Kiss Porque aí Tá escrito errado Aí por cima O Draining Kiss Aí cura Você é Stab E aí você Tem um Recover Bacana O Calm Mind 7 E você tem Earth Power E Mystical Fire Pra acertar os Pokémons Metálicos Que o Draining Kiss Não toca direito Então é um baita De um 7 pro 7 Mais defensivo O ofensivo Pode usar o Draining Kiss Calm Mind Pode velho Eu não vejo Por que não Mas aí se você quiser Ir direto ao ponto Também tem essa opção Tá ligado Então o Enamoros Tem um baita Do Move 7 Velho Eu realmente Curti demais Earth Power Mystical Fire Praticamente Cancela os Pokémons Metálicos Os que estão voando E os que estão no chão Você consegue bater Nos dois O Calm Mind Boosta E aí você tem A opção Draining Kiss Pra se curar E se você for direto Ao ponto Tem Slug Bomb E tem aí Moon Blast E Spring Tide Storm Que eu nem sei Qual vai ser o efeito Porque depende da forma Pra ter um efeito O Spring Tide O que é? Spring Tide Storm Dependendo da forma Tem um efeito diferente Mas não fala Qual é esse efeito Tá aqui Tem um efeito adicional Dependendo da forma Mas aí não fala Qual é o efeito adicional A gente vai ter que esperar O jogo sair pra ver Então tem que ver se vale a pena Ou não Se não carrega o Moon Blast Mesmo que não erra Pelo menos Mas as duas formas Aí são bem bacanas As duas formas Pode ser carregada Com o Calm Mind Mas eu acho que a forma Que é mais devagar Ela tem um book maior Vai conseguir brincar melhor Com o Calm Mind Mas vai ser muito forte Vai ser muito forte Não tem no Enamoros Um golpe que dropa stats Enamoros Infelizmente não tem aí Tipo um Draco Mitchell Um Leaf Storm Ou algo da vida Que vai dropar Pra você conseguir aí Ele aprendeu Power Shift também Tá? Caça esquerda ele aprende Pra dropar Os stats do Enamoros Pra ele se bustar Com o contrário Pelo menos dessa geração Ele não ganhou Mas quem sabe Numa próxima Mas esse set aí Que ele aprendeu Mano Que ele tem De Earth Power Mystical Fire E aí Calm Mind Draning Keys Ou Um dos Stabs Isla de Bomb Nossa Tá ótimo Pro set Muito bom mesmo Dá pra brincar Sossegado nele Sossegado Sossegado Vai ser um dos Pokémon Mais fortes De longe De longe mesmo É realmente muito poderoso Difícil achar a entrada É muito difícil Você achar a entrada Vai ser complicadinho Lutar contra esse bicho Complicado demais E praticamente Dos movesets É isso Vou deixar o pastebin E vou deixar aqui O dock Na descrição Caso vocês queiram olhar Com mais calma Cada uma das coisas Também tem coisas Dos vídeos anteriores Pra vocês verem certinho Que eu acabei não deixando No vídeo anterior Mas vai ter nesse E aí vocês podem olhar Com mais carinho Beleza? E aí pessoal Qual dos sets Qual dos poucos Que vocês estão mais animados Em carregar Deixem aí nos comentários E vamos discutir Que já já Lança o jogo E a gente briga Ao vivo Aqui no canal Então se vocês gostaram Deixa aquele like Embaixo Se inscreve no canal Me sigam nas redes sociais Virem membro do canal Caso tenhamos o Prime Daquele Prime Game Lá no canal roxinho Compartilhe os amiguinhos E lembre-se Para não perder o conteúdo Fica de olho no tubarão Tinha al final Várias Tinha alas E aí E aí Tchau.